Para o convite. Alexandre? Silveira? Ah, não, esse eu conheço. Não pode. Não, mas esse eu não conhecia mesmo, fica fácil. Eu substituo o João Magalhães. E aqui eu tenho uma justificativa, tá? E o secretário de Estado vai dizer... Quem é esse cara? Pode ir junto, senhoras e senhores. É, para mim não serve. De junto para mim. O, o, o Ed. O Ed. O que eu estou aqui? 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 O de boa não está no EH 1,5? O que está no stopped? Linha aqui. O que você está aqui? O que eu estou aqui? Obrigado. ...Biométrico no terminal. Presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera por aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, a receber, discutir, votar as proposições da comissão e a debater a proposta de emenda à Constituição nº 412, de 2019, em tramitação na Câmara dos Deputados, que estabelece a autonomia da Polícia Federal e manifestar apoio à aprovação da referida proposta. Esta reunião poderá ser acessada no portal da LMG e os requerimentos dela, oriundos e seus desdobramentos, poderão ser consultados na aba Desdobramentos, selecionando-se à comissão o dia e a hora do evento. Presidência suspende os trabalhos por dois minutos. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, a receber, discutir, votar as proposições da comissão e a debater a proposta de emenda à Constituição nº 412, de 2019, em tramitação na Câmara dos Deputados, que estabelece a autonomia da Polícia Federal e manifestar apoio à aprovação da referida proposta. Esta reunião poderá ser acessada no portal da LMG e os requerimentos dela, oriundos e seus desdobramentos, poderão ser consultados na aba Desdobramentos, selecionando-se à comissão o dia e a hora do evento. Passa-se à terceira fase da hora do dia e compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposições da comissão. Presidência passa à presidência dos trabalhos ao deputado Léo Portela para apresentação de requerimento de meldoria. Com a palavra o deputado Sargento Rodrigues. Deputado Léo Portela, nós tivemos aí uma comissão parlamentar de inquérito proposta, inclusive, por esse deputado, e assinada, inclusive, por 74 parlamentares. Os senhores deputados que compõem essa mesa também assinaram. E findamos o trabalho, depois de seis meses da comissão parlamentar de inquérito, inclusive, com o auxílio e apoio da Polícia Civil e a Polícia Federal, aqui em Minas Gerais, com desdobramentos efetivos, tanto por parte da comissão parlamentar de inquérito e também da Polícia Civil e da Polícia Federal, tendo uma enorme contribuição dessas duas instituições. No entanto, os problemas não pararam de acontecer em relação à atuação da Vale SA no município de Brumadinho e, obviamente, também no Estado de Minas Gerais. A Vale não só é assassina, não só é criminosa de forma reincidente. Primeiro, na Barragem Fundão, em Mariana, em novembro de 2015, quando a morte de 19 pessoas. E, recentemente, na morte de 272 pessoas na tragédia criminosa, que foi ali perpetrada pela Vale no dia 25 de janeiro de 2019. 270 pessoas e dois nascitouros. Nós tínhamos duas profissionais ali que estavam grávidas de cinco meses. Portanto, uma tragédia sem precedentes na história do Estado de Minas Gerais. No entanto, faço essa introdução para apresentar o requerimento, considerando que a Vale não só tem essas estratégias, mas, como aprofundamos com muito detalhe durante a CPI, que a Vale passa a tutelar tudo e a todos, inclusive com seus tentáculos em órgãos e poderes do município, Estado e União. Então, é uma empresa que, além de obter o lucro aqui de forma, eu diria, muito vantajosa para os seus empreendimentos, ela não tem a mínima preocupação com a vida das pessoas, e muito mais com o impacto social que as suas operações, as suas ações, e o seu desempenho na área empresarial pode causar. Recentemente, agora, recebemos novas denúncias, inclusive com a Rádio Itatiaia publicando recentemente, a construção da estação de captação de água em Brumadinho, ela passou a ter aí, inclusive com, segundo pelo menos a reportagem, ela passou a ter um impacto desastroso, porque, segundo consta a denúncia da Rádio Itatiaia, a Vale teria firmado um acordo, inclusive com o Ministério Público Estadual, e utilizando a Copasa para fazer ali, conseguiu, inclusive, um decreto de desapropriação, retirando famílias que estavam ali alojadas por muito tempo, pessoas com mais de 40 anos residentes ali na região de Brumadinho, e houve, novamente, diversos impactos na vida social dessas pessoas. Considerando que as reuniões com a Vale são feitas apenas para cumprir protocolo, porque isso nós constatamos no chamado PAI-BM, que é o Plano de Ação Emergencial que a Vale produziu, mas que sequer tinha condições de salvar ninguém. Todos aqueles que depuseram na Comissão Parlamentar de Inquérito disseram que a Vale disse que tinha até 10 minutos, no entanto, a lama chegou a atingir o refeitório e o escritório administrativo da empresa em 30 segundos, inclusive, levando à morte de cadeirantes que trabalhavam na empresa. Considerando que a defesa civil, ela tem aí a gestão do risco de desastres, e considerando também a aplicação de medidas, incluindo gestão ambiental, prática para o desenvolvimento social e econômico, medidas físicas e tecnológicas, ordenamento territorial urbano, proteção de serviços básicos e informação de redes e alianças, considerando todos os conceitos e atribuições que englobam a defesa civil, apresento o seguinte requerimento. O deputado que subscreve requer de V. Exª, os termos regimentais, que seja realizada audiência pública no âmbito dessa comissão, considerando que a defesa civil está afeta à Comissão de Segurança Pública e que engloba todos os seus conceitos aqui, convidamos para a audiência pública a população nos vizalejos de Ponte das Almorreimas, Caju e Guaribas, a cerca de 10 quilômetros de Brumadinho, para discutir, inclusive, o decreto de desapropriação, as indenizações, as questões, todas aquelas, o trânsito e a segurança das pessoas, que inclusive está ocorrendo, o trânsito em termos de caminhões e obras, após as 23 horas, os impactos ambientais, a falta de informação e compensações, comunidade não foi ouvida antes e o projeto já está pronto e definido. Há denúncias, inclusive, de que tudo está sendo feito sem licença ambiental, sem estudo e o relatório de impacto ambiental, o EIA-RIMA, e sem o termo de referência, o TR. Considerando que todos esses impactos impactam decisivamente no cotidiano das famílias que ali residem e que é necessário discutir sobre a ótica da defesa civil, aportamos requerimentos e convidamos não só a população, convocamos aqui, o convite é para a população e demais entidades ligadas, inclusive a ONG Abrace a Serra, que solicitou audiência pública também lá em Brumadinho e agora solicita a Comissão de Segurança Pública, também seja convidada, a convocação do diretor-presidente da Copasa, a convocação do responsável pela SEDEC em Minas Gerais, a convocação, inclusive, do representante da Polícia Militar e demais órgãos e entidades, conforme lista anexa. Este é o requerimento, senhor presidente. Em discussão, requerimento, em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, aprovado. Passo a palavra ao presidente e deputado Sargento Rodrigues. Quero agradecer a presença do deputado Oswaldo Lopes, que também é membro efetivo da Comissão de Administração Pública, vice-presidente, inclusive, e que agora veio se juntar a nós, a comissão, para nos ajudar no coro para aprovação, inclusive, do requerimento. Quero cumprimentar aqui o deputado Carlos Pimenta, que é o autor do requerimento. Cadê a estagem física? E passamos aqui a compor a mesa dos trabalhos e convidamos para tomar assento à mesa dos trabalhos o doutor Tadeu de Moura Gomes, diretor regional da Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal em Minas Gerais, representando o senhor Evandir Félix Paiva, presidente da Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal. Convidamos o senhor para tomar assento aqui à mesa dos trabalhos. Convidamos a doutora Fátima Zumira Rodrigues Bassalo, delegada de Polícia Federal, chefe da representação da Interpol em Minas Gerais. doutora, por gentileza. Convidamos o doutor Alexandre Silveira, ex-deputado federal e autor da PEC 412 de 2019, objeto da audiência pública prevista na tarde de hoje. convidamos o senhor Maurício José Miranda Vidal, coordenador do movimento Orgulho Nacional, também para tomar assento à mesa dos trabalhos. Obrigado. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião que compreende a audiência pública. Esta audiência pública tem a finalidade de debater a proposta de emenda à Constituição Federal 412 de 2019 em tramitação na Câmara dos Deputados que estabelece a autonomia da Polícia Federal e manifestar apoio à aprovação da referida proposta. Presidência, antes de passar a palavra ao autor do requerimento, nós gostaríamos de agradecer a presença de todas as autoridades, dos delegados, dos nossos convidados que aqui se encontram. Sejam muito bem-vindos à Comissão de Segurança Pública da Assembleia, aqui as Forças de Segurança Pública são sempre muito bem-vindas a essa comissão e é muito bom ter a presença da Polícia Federal aqui na Comissão de Segurança Pública. Sempre que possível, doutora Fátima, nós estamos sempre atentos, inclusive, para aprovar os votos de congratulações e monções honrosas direcionadas aos bons trabalhos prestados pela Polícia Federal aqui em Minas Gerais, sem perder de vista os trabalhos realizados, inclusive, no âmbito nacional, especialmente quando compõem a Força-Tarefa da Lava Jato em Curitiba. Então, a Comissão de Segurança Pública está sempre muito atenta a essas questões e sempre manifestando a sua posição e deixando claro o total apoio à Polícia Federal aqui em Minas Gerais e no Brasil. Passo a palavra, neste momento, ao deputado Carlos Pimenta, autor do requerimento que deu origem a essa comissão que disparará de até dez minutos para a sua intervenção. Doutor Carlos Pimenta, o senhor tem a palavra. Muito obrigado ao presidente da Comissão de Segurança Pública, colega e amigo, sargento Rodrigues. E, em nome do sargento, eu quero cumprimentar também o deputado Léo Portela, membro efetivo dessa comissão, o deputado Oswaldo Lopes, que está aqui nos prestigiando, e acredito que dentro de alguns minutos outros deputados estarão presentes porque está ocorrendo a reunião ordinária lá no plenário. Então, logo, essa reunião termine e alguns deputados estarão presentes, farão questão de estar presentes. Eu cumprimento o doutor Tadeu de Moura Gomes, também amigo de longa data, diretor regional da Associação Nacional dos Delegados da Polícia Federal em Minas Gerais, representando o Edir Vandir, Félix Paiva, que é o presidente, e testemunhar o trabalho que o Tadeu tem feito há mais ou menos uns dois anos atrás, não é, Tadeu? Há três anos nós realizamos uma audiência também aqui na Assembleia, com mais ou menos nessa data, com o mesmo teor, e naquela ocasião tivemos oportunidade de ir até Brasília, tivemos, na época, com o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, hoje, senador Pacheco, e, infelizmente, o projeto, a PEC, não prosperou, mas a gente vê que o momento é um momento ideal, momento propício, nós estamos vendo um ambiente favorável, e eu espero que todo o esforço que o senhor tem feito, Tadeu, ele seja coroado com a votação dessa PEC e a promulgação dessa PEC. Quero cumprimentar o Maurício José Miranda, Vidal, coordenador do Movimento Orgulho Nacional, outro guerreiro, trabalhador, batalhador, está sempre presente em todas as regiões, participando dos movimentos, várias vezes em Montes Claros, na corrida, segunda corrida, da Polícia Federal, e uma pessoa também que dedica parte, que doa parte da sua vida para que a Polícia Federal possa efetivamente ser reconhecida pela elite política deste país e fazer justiça a esse projeto dentro de tanto tempo. Meu amigo Alexandre Silveira, ex-deputado federal, quase senador dessa vez, não é, Alexandre? E o Alexandre foi o autor dessa proposta de emenda à Constituição. Batalhou muito, trabalhou muito, mesmo como deputado federal, mesmo como deputado federal, nos recebendo, os movimentos que aconteceram em Brasília, e o Alexandre, ele vai fazer parte da história da Polícia Federal, quando, então, o deputado federal, ele propõe essa importante emenda constitucional. esperamos que, em breve, a gente possa ir à Brasília para assistir à promulgação dessa PEC. A doutora Fátima Zumira Rodrigues Massaio, que é delegada da Polícia Federal e chefe da representação da Interpol em Minas Gerais, essa simpatia de policial, exemplo, também, de uma guerreira que tem trabalhado muito. receba aí, doutora Fátima, as nossas homenagens, os nossos agradecimentos pelo trabalho que a senhora faz pelo povo brasileiro. Quero cumprimentar todos que aqui estão, que também fazem parte desse time. Eu acho que, dentro de pouco tempo, nós teremos motivos para comemorar. Eu não vejo outro ambiente tão propício quanto este. Quem assume o nosso objetivo, Brasil, a presidência da República, hoje é o presidente Bolsonaro, e eu não vejo nenhum motivo para que ele não só esteja presente neste movimento, como ele deve apoiar esse movimento. Pelo seu passado, pelas suas atuações, pelo trabalho que ele vem fazendo. Olha, ontem, nós presidimos na Comissão de Saúde, eu sou presidente da Comissão de Saúde da Assembleia de Minas, uma audiência pública em que a gente estava debatendo um órgão que presta um serviço fenomenal aqui no nosso estado, que é o SAMU. E alguém da plateia levantou e falou, nós temos algumas unanimidades no nosso país. aqui em Minas Gerais, o SAMU, ele é respeitado, está passando por dificuldades, e citou, como talvez a primeira unanimidade entre o povo brasileiro e o povo mineiro, o trabalho que a Polícia Federal exerce aqui no nosso país. É inquestionável. Nós sabíamos, há algum tempo atrás, que existia a Polícia Federal, mas a população, ela não entendia o papel da Polícia Federal. Eu acho que, com a atuação da Polícia Federal, principalmente, de alguns anos para cá, em que ela foi e é a responsável por todo o êxito, por todas as conquistas da Operação Lava Jato, o povo brasileiro passou a conhecê-la melhor. E na nossa vida, qualquer situação da nossa vida, nós só podemos gostar e gostar muito daquilo que a gente conhece. tinha respeito pela Polícia Federal e esse respeito passou a ser um sentimento de admiração, um sentimento de apoio, um sentimento de gostar da Polícia Federal. Ela fez com que isso acontecesse, que se mudasse todo esse sentimento do povo brasileiro. A Polícia Federal, ela é essencial no nosso país. E ela precisa ela precisa ter algumas, não vou dizer prerrogativas, mas algumas funções que estejam constitucionalmente amparadas e essas funções é função, seria uma autonomia funcional da polícia para que o agente, para que o delegado, para que o policial militar possa ter autonomia de exercer o seu papel. Uma autonomia administrativa, é óbvio, volta e meia dói o coração da gente e muitos de nós, talvez a grande maioria do povo brasileiro, não concorda muitas vezes com a ingerência que tem dentro da Polícia Federal, quando alguém cisma de destituir cargos importantes em funções muitas vezes de interesses escusos e até de interesses políticos. Então, essa autonomia administrativa tem que existir. O diretor da Polícia Federal precisa ter a condição de tomar decisões importantes sem estar submetido a não ser a Constituição brasileira, sem estar submetido a não ser a verdade, a ética e a moralidade do nosso país. Precisa também da autonomia financeira. Eu fazer um paralelo, se você hoje colocar todo o dinheiro que foi repatriado, Tadeu, pela Polícia Federal ao nosso país nesses últimos anos e muitas vezes a gente vê a Polícia Federal precisar às vezes de um socorro, tem que ter uma boa vontade do presidente, a boa vontade do Congresso, a boa vontade de quem quer que seja para que ela possa ter os recursos necessários de exercer as suas funções. Ela tem que ter autonomia financeira para que ela não possa ficar aí às vezes dependendo da boa vontade e do humor de quem quer que seja. então isso é essencial, isso acontece nos países desenvolvidos e nós temos que fazer essa mudança, nós temos que ser protagonistas dessas mudanças. Nós sabemos que essa nossa reunião, nossa audiência, ela talvez para alguns pouco significa diante deste momento que nós estamos vivendo, mas significa muito. Eu tomei a liberdade ao propor mais essa audiência pública, abraço a doutora Cristina que acabou de chegar, eu tomei a autonomia de comunicar a todas as assembleias legislativas do nosso país. Primeiro aos deputados do meu partido, depois às presidências das assembleias legislativas, e como um modelo para que eles também sigam, a pressão política é ter que começar nas bases. e Minas Gerais ela não vai furtar a esse momento de hipotecar esse apoio nessa importante comissão, também presidida pelo Sargento Rodrigues, companheiro de mais de 20 anos de parlamento, responsável por todas as grandes conquistas e mudanças da Polícia Militar de Minas Gerais, tudo passou pelo crivo e pelas mãos do deputado Sargento Rodrigues, e ao propor essa audiência o Sargento Rodrigues falou, é absolutamente pertinente, claro, óbvio, nós vamos promover essa audiência pública e que Minas continue dando esses passos em direção a essa tão sonhada autonomia. Então, Alexandre, o nosso muito obrigado, é pena que o senhor não esteja hoje no Congresso Nacional como deputado ou como senador da República, mas eu tenho certeza de que ao propor essa audiência e dez anos depois continuar presente em todos os movimentos, ativo em todos os movimentos, Alexandre, isso mostra claramente que o que nasce fundamentado na moralidade, na ética, na necessidade, como o senhor bem fez, ele não tem prazo de validade. O prazo de validade que a gente quer é que o atual Congresso possa se imbuir do mais altruísta espírito, da maior força possível, da coragem, deixando picuinhas políticas de lado e voltar a rediscutir essa proposta de emenda da Constituição, criando a Comissão Especial e avançando a passos largos. Então, o nosso muito obrigado a cada um que compareceu, a população que está aqui presente, homens de bem, mulheres de bem, ao Sargento Rodrigues, também o nosso muito obrigado, e vamos, se Deus quiser, cumprir e fazer a nossa parte para que a gloriosa Polícia Federal, unanimidade do povo brasileiro, ela possa alcançar a sua autonomia funcional, administrativa e financeira. Muito obrigado. Agradecemos ao deputado Carlos Pimenta, que também é presidente da Comissão de Saúde aqui da Assembleia Legislativa, a qual a gente tem a oportunidade de estar juntos aqui, exercendo o sexto mandato consecutivo, e sempre um deputado sério, combativo, e sempre trabalhando com as questões sociais. Não seria diferente, deputado Pimenta, que V. Exª também pudesse abraçar uma causa tão digna, tão nobre, que é a autonomia da Polícia Federal através da PEC 412 de 2009. Eu queria, serei mais breve que V. Exª, porque o ideal é que a gente, deputado Leoporto, que a gente possa passar a palavra para os nossos convidados, são eles que a gente precisa mais dar essa atenção. Mas eu não poderia, deputado Pimenta, deixar aqui de fazer o registro, todos os registros que eu tenho em termos de todos os contatos se todos os relacionamentos feitos com a Polícia Federal são sempre os melhores possíveis. Desde o meu tempo em que comandei viatura Rotam aqui na capital, que por algumas vezes, dependendo da quantidade de droga, nós encerramos aqui na sede da Polícia Federal, aqui na superintendente da Polícia Federal, aqui na Raja Gabarca. Desde aqueles tempos em que a gente tinha contato com a Polícia Federal. E depois de eleito, falo isso, deputado Cássio Pimenta, com muito orgulho, compus aqui a CPI do narcotráfico no ano de 2000. E nós tivemos o apoio incondicional na época, não só dos agentes, mas também dos delegados, e na época o doutor Cláudio Dornelas, que hoje se encontra lá em Juiz de Fora, o nosso querido colega, o delegado Cláudio Dornelas, juntamente com o Figueiró, com o Luciano, o Cruz, que são os agentes que apoiaram a Comissão Parlamentar de Inquérito. Por incrível que pareça, muita gente não conhece esse detalhe e essa informação. Foi a primeira Comissão Parlamentar de Inquérito do Brasil que, durante o seu funcionamento, não só conseguiu efetuar prisões e aqueles presos pela CPI na Força-Tarefa, porque compõe a Polícia Federal, o Ministério Público, a Polícia Civil, a Polícia Militar, nós conseguimos levar duas pessoas à condenação em primeira e, logo em seguida, a CPI já não funcionava mais, mas foram referendadas às condenações em segundo grau pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Ou seja, mas ainda a CPI em funcionamento, nós conseguimos a condenação já em primeira instância. E, óbvio, que esse é o apoio da Polícia Federal, inclusive do procurador, hoje o procurador, André Estevam Baldino, que à época foi, era promotor da vara de toques por oito anos, então tinha larga experiência, juntamente com o delegado Cláudio Donelas, que chefiava a divisão de repressão e entorpecendo da Polícia Federal, juntou-se à comissão parlamentar de enquete. Isso ainda no nosso primeiro mandato. Então o contato foi sempre muito positivo, muito, eu diria, com um trabalho muito qualificado da Polícia Federal e tive a felicidade, inclusive, deputado Cássio Pimenta, também, e a alegria de ter cursado a pós-graduação lá no CRISP da UFMG com algum, o agente federal Coelho, que hoje já se encontra aposentado, e agora, recentemente, a minha pós aqui na Fundação João Pinheiro, em gestão e administração pública, com o doutor Leopoldo, que hoje ainda está, o delegado que está hoje lotado aqui no quadro da Polícia Federal. Então, todas essas passagens que nós tivemos e com todos os integrantes da Polícia Federal foi sempre muito, muito, eu diria, muito proveitosa todos esses contatos. Agora, além disso, obviamente, nós não poderíamos destacar aqui todo o trabalho que tem sido feito. Nós acompanhamos, inclusive, o trabalho feito pelo delegado da Polícia Federal em Uberlândia, que me faltou aqui a memória, mas que vem fazendo um brilhante trabalho, combatendo o tráfico, que era aquela região que, do ponto de vista geográfico, que favorece muito as quadrilhas, não só no tráfico de drogas, mas também como roubo de cargas, e a Polícia Federal faz um trabalho brilhante naquela ponta do Estado. E, obviamente, não poderíamos deixar aqui de citar o deputado Carlos Pimenta. O que seria da força-tarefa em Curitiba sem a nossa querida instituição Polícia Federal? Nós, com certeza, não teríamos, porque os homens que vão a campo é a polícia. não é o MP, não é o Judiciário, quem vai a campo é a polícia. Então, é ela que faz todo aquele trabalho cauteloso, de muita paciência, de muita perseverança, de inteligência, ouvindo, buscando provas. A força-tarefa da Lava Jato em Curitiba não seria e não teria todo aquele êxito se nós não tivéssemos uma Polícia Federal tão competente, tão inteligente e tão operosa quanto é a Polícia Federal no nosso país. Então, seria, Carlos Pimenta, na verdade, enaltecer aqui a iniciativa de V. Exª, mas confirmar e reafirmar tudo aquilo que V. Exª falou. E, por que não autonomia? Quem não quer uma Polícia Federal autônoma? Quem não deseja que a Polícia Federal seja autônoma? Será que quem é? Quem não quer que a Polícia Federal tenha autonomia administrativa, financeira e orçamentária? Talvez aqueles que ainda continuam teimando e utilizar a influência política para as práticas no submundo do crime? Seria isso? Eu tenho certeza, deputado Carlos Pimenta, que as mesmas forças que são antagônicas a Lava Jato são as mesmas aquelas que não querem uma Polícia Federal autônoma, que tenha condições de cumprir o seu papel ainda melhor, ainda melhor, cumpre muito bem, mas, à medida que ela tiver, que ela alcançar essa autonomia, com certeza ela prestará um serviço muito melhor, porque aí não haverá interferência política direta nas ações da Polícia Federal, na realocação de recursos, na distribuição do seu efetivo, na qualificação do seu efetivo, não faltará recursos para qualificar, para contratar. Falo isso porque nós temos um país de extensão continental e o efetivo que a Polícia Federal tem é algo assim completamente irrisório. E uma vez alcançada a autonomia, uma das primeiras coisas que a Polícia Federal faria, com certeza, não sou, nunca fui diretor da Polícia Federal, mas é óbvio, a gente lida com as forças de segurança o tempo todo, nós saberíamos que a primeira coisa que ela faria seria investimento no seu recurso humano, porque isso é fundamental. Mas é melhor eu sucatear, é melhor eu não deixar ela com tanta autonomia, com tanta força, porque é uma instituição extremamente forte, competente e operosa, e isso acabaria por incomodar e muito. Falo isso porque, infelizmente, deputado Carlos Pimenta, deputado Léo Portela, infelizmente, nós tivemos agora um retrocesso que foi aprovado pelo Congresso Nacional em relação a, começou com a questão da discussão do abuso de autoridade. E nós vimos ali todos os vetos que foram propostos pelo Presidente da República e, no entanto, vários desses vetos foram derrubados. Derrubados por aqueles que realmente não querem uma Polícia Federal com essa autonomia, que não querem o Ministério Público Federal também com essa autonomia. Então, vamos criar aqui mais obstáculos. Então, infelizmente, ainda nós temos forças que não são tão mais ocultas assim, não são tão ocultas assim que estão lá no Congresso Nacional que poderiam ajudar muito mais. Foi um retrocesso o que nós tivemos recentemente e isso serve, deputado Carlos Pimenta, para que a gente não venha baixar a guarda. Isso serve para que a gente esteja atento, para que os homens e mulheres honrados deste país continuem a brigar por instituições como a Polícia Federal. Eu tenho certeza, o Congresso poderia ter feito muito melhor. Poderiam, ao invés de aprovar o que eles aprovaram, poderiam estar preocupados no pacote anticrime proposto pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro, que tão bem, que tão bem fez ao país, e que tão bem compôs essa força-tarefa com a Polícia Federal e o Ministério Público Federal. Mas, infelizmente, ainda temos forças retrógradas e que, obviamente, não estão preocupadas com as posições republicanas do nosso país. Graças a Deus, Carlos Pimenta, que a nossa Polícia Federal está de pé, operosa. Hoje mesmo, já lemos a primeira matéria, me parece que a 67ª operação da Lava Jato e, obviamente, quem vai à rua, quem vai à rua fazer essa operação? A Polícia Federal brasileira. Parabéns aos senhores, parabéns pela iniciativa do deputado Carlos Pimenta e, com certeza, podem contar com a Comissão de Segurança Pública, sempre vigilante em defesa das nossas instituições e forças de segurança pública. Indago ao deputado Léo Portela se deseja fazer uso da palavra. Vossa Excelência, a palavra. Saúdo a todos os presentes, na pessoa do nosso sempre deputado federal e suplente do senador Anastasia, doutor Alexandre de Silveira. E aqui, nesse momento, quer enaltecer o trabalho em parceria que o deputado federal Língon Portela tem feito ao longo dos anos com a Polícia Federal em Brasília e, brevemente, apenas dizer que quem apoia a Polícia Federal apoia o Brasil. A Polícia Federal é constituída de heróis e heroínas que garantem ao nosso país segurança, garantem um combate eficaz à corrupção e garantem ao Brasil o crescimento necessário que o nosso país precisa, porque só existe crescimento quando há o fim da corrupção, quando há o combate à corrupção. Então, nesse momento, a palavra que eu tenho para dizer aos heróis e heroínas da Polícia Federal, doutor, é muito obrigado. Obrigado por estarem presentes aqui e obrigado pelo belíssimo trabalho que realizam em todo o Brasil. Agradecemos ao deputado Léo Portela. a presidência passa a palavra ao doutor Tadeu de Moura Gomes, diretor regional da Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal em Minas Gerais, que, neste ato, representa o senhor Evandir Félix Paiva, presidente da Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal. Doutor, o senhor tem a palavra. Presidente, inicialmente, quer dizer que trago aqui as palavras do doutor Edivandir Paiva, presidente da nossa Associação Nacional de Delegados de Polícia Federal, no sentido de agradecer a iniciativa do deputado Carlos Pimenta, porque são essas iniciativas regionais que promovem nas bases a discussão de qual é a Polícia Federal, de quais são as polícias, como é a segurança pública, que a população quer. Então, nós precisamos fazer essa discussão, levantar essa discussão, principalmente nas bases. Então, trago esse agradecimento. Gostaria de estar aqui presente também, não pôde estar presente, devido a um compromisso de última hora, nosso colega delegado de Polícia Federal, hoje deputado, Marcelo Freitas, que também pediu, senhor presidente, senhor autor, aqui do requerimento, pediu para parabenizá-los pela iniciativa e agradecê-los. É com muita honra que estou aqui nessa mesa ladeado pelo autor, pelo pai da proposta de emenda constitucional 412 de 2009, que é para a gente uma referência, o deputado Alexandre, aqui, sobre a... e nos dá motivação para continuar nessa luta que já vem em 10 anos. Infelizmente, nós estamos aqui, senhores, infelizmente, comemorando 10 anos sem que se tenha uma tramitação dessa proposta, uma discussão mais aprofundada na Câmara dos Deputados. Presidente Sargento Rodrigues, então, parabenizo V. Exª pela oportunidade que está dando. É o deputado que é parceiro, não somente da Polícia Federal, todos os mandatos dele, a gente verifica a parceria que tem com todas as instituições de polícia, com a segurança pública como um todo. O trabalho dele vem sendo dedicado a isso. Parabéns e obrigado, deputado Sargento Rodrigues. Quero parabenizar aqui também o autor desse requerimento, não é o primeiro requerimento, já é o segundo requerimento, o deputado Carlos Pimenta, aqui do meu lado, que nos traz, revigora essa motivação para que a gente continue lutando pela autonomia da Polícia Federal, por uma Polícia Federal mais forte. e isso eu estendo a sua compreensão para todas as demais polícias, polícias judiciárias, as polícias militares, é isso que a sociedade quer, é isso que a sociedade precisa, nós precisamos, nós não podemos ter polícia acuada, nós temos que ter polícia forte, porque quando nós precisamos, nós chamamos a polícia. Deputado Oswaldo Lopes, deputado Léo Portela, muito obrigado, oportunidade, eu queria aqui para saudar também nossas colegas que estão aqui na mesa, grandes lutadoras, por uma Polícia Federal mais forte, por uma Polícia Federal cada vez mais respeitada, delegada Cristina Amaral, que é minha vice-diretora na Associação em Minas Gerais, a delegada Fátima Bassalo, que é presidente, vice-presidente do sindicato, dos delegados de Polícia Federal em Minas Gerais, grandes lutadoras pela causa que é de todos. E aí, quando falo que a causa é de todos, eu lembro Maurício Vidal, na ponta esquerda dessa mesa, representa o Maurício Vidal o anseio da sociedade civil, Maurício Vidal, que coordena um movimento livre, um movimento de rua, que é o movimento Orgulho Nacional, demonstra isso, que a população quer uma Polícia Federal mais forte, uma Polícia Federal com mais ferramentas de trabalho. Se está produzindo bom trabalho, nós queremos produzir um trabalho ainda melhor, e somente através de ferramentas nós vamos conseguir isso. Eu gostaria, só aqui, bem brevemente, de dizer que a proposta de emenda constitucional 412, ela não cria uma situação monstruosa de uma polícia com liberdade total acima das leis, não. A proposta de emenda constitucional 412, e o deputado Alexandre Silveira daqui a pouco com certeza vai falar um pouco mais sobre ela, mas eu quero só dizer que ela não traz nenhuma novidade que a gente pense que a polícia, nós estamos dando uma independência à polícia, ela vai sair atirando e matando pelas ruas, não. A proposta de emenda constitucional, ela transfere um respeito, uma consideração e uma valorização daqueles que trabalham em nome da sociedade. Nós temos que lembrar aqui que a polícia federal muitas vezes investiga aqueles que têm a chave do cofre que libera recursos para que a polícia possa trabalhar. Às vezes eu costumo fazer um paralelo, talvez não seja o ideal, mas com aquela polícia civil, aquela polícia judiciária, lá do estado, numa cidadezinha bem pequenininha, onde ele recebe gasolina da prefeitura municipal, funcionar da delegacia é funcionário da prefeitura, isso eu já vi em várias delegacias onde estive, o delegado não tem pessoal, no máximo tem um escrivão e um detetive, ad hoc, ad hoc, o escrivão, e ali ele conta com funcionários da prefeitura municipal, será que esse delegado tem condição de investigar o prefeito? Essa é a reflexão que eu deixo, e salva as proporções, nós temos isso hoje no país. A Polícia Federal precisa ter a liberdade de investigação, a liberdade de trabalho, e digo mais, além daquilo que está escrito na proposta de emenda constitucional 412, Alexandre, A Polícia Federal precisa de mais, precisa de mandato para o diretor-geral, nós não podemos ouvir pelas televisões a cada dia um ou outro dizendo que vai tirar o diretor-geral ou que vai colocar outro fulano como diretor-geral. Nós, as instituições, precisam ser preservadas, e aí não digo nem as pessoas só, as instituições, o diretor da Polícia Federal tem que ter a condição de dar continuidade no seu trabalho sem que haja uma retaliação àquilo que ele faça ou determine de maneira legal. É isso que nós esperamos. Mas nós esperamos mais ainda. Nós esperamos que esse diretor com mandato ele possa ser escolhido pelos próprios delegados de Polícia Federal. E isso que eu estou, tudo que eu estou dizendo eu projeto para as demais polícias. projeto para a Polícia Judiciária, Polícia Civil, projeto também para a Polícia Militar. Nós precisamos disso. Nós precisamos de uma polícia que não precise baixar a cabeça. E muitas vezes, após operações da Polícia Federal, e as críticas surgem, claro, a gente ouve, não só em governos passados ou nesse, não importa, recebemos a notícia de que há necessidade de cortar orçamento da Polícia Federal. Será que esse corte de orçamento tem relação com aquela ação da Polícia Federal que foi muito criticada? Pode ser que nem tenha, mas isso precisa ficar claro. por isso é que a Polícia Federal precisa ter o orçamento aprovado pelo Parlamento, não pela própria polícia, mas o orçamento preservado. Se aquele orçamento foi aprovado, é porque existe a necessidade daquele recurso. É o mesmo que hoje a dona de casa receba a informação do marido dela, perdeu o emprego. Então, aqueles mil reais que a gente tinha por mês vão ter que durar quatro meses. O que ela vai precisar fazer? Vai ter que cortar em algum lugar. Quando acontece isso na Polícia Federal ou nas polícias, corta-se de toda a ordem, inclusive nas operações. Como as operações são revestidas de sigilo, a população não fica sabendo. Mais além, vão pensar, mas, poxa, naquele ano de 2019, a Polícia Federal não fez tantas operações como fez em 2017, 2016 ou 2015. O que aconteceu? Será que foi o diretor-geral da Polícia Federal? Será que os policiais estavam desestimulados? Ninguém vai se lembrar que houve um corte orçamentário que colocou a Polícia Federal nessa situação. Então, é bom explicar bem aquilo que é a proposta e nós, a Polícia Federal, queremos continuar sendo fiscalizados pelos tribunais de contas, continuar tendo o controle externo do Ministério Público, continuar sob a tutela do Poder Judiciário para caminharmos as investigações. Nós queremos tudo isso. Só não queremos que haja manipulação do nosso trabalho, é só isso. Eu, sempre que eu converso com algum parlamentar e verifico nele, a vontade diz que isso seja realidade, deputado Sainto Rodrigues. Até aqui mesmo, nessa casa, encontrei com um deputado chegando aqui, ele me parabenizou e disse, bacana, a Polícia Federal precisa ter autonomia, sim. Recebi, de maneira muito gentil, aqui um cartão do deputado Mauro Tramonte, que também diz isso. Se todo mundo, eu até agora não vi nenhum deputado que seja, eu não sou a favor da autonomia da Polícia Federal. Pelo menos, não dizem isso para mim. Agora, se não são a favor, por que que essa proposta não caminha? Então, eu quero dizer que a gente precisa, nós tivemos lá à frente da Comissão de Constituição e Justiça, quando da outra audiência pública aqui, hoje, o senador Rodrigo Pacheco, e aqui o parabenizo, em nome do delegado Clever, que hoje é assessor do senador, o parabenizo Clever pela luta que ele teve no sentido de colocar em votação, de colocar em discussão a proposta da PEC 412. Hoje, verificamos também no deputado Franceschini essa vontade de que a proposta seja discutida, votada, e por que não votar essa proposta e que ela seja discutida, ou até alterada alguma coisinha nela na Comissão Especial? Por que não colocarmos isso em votação? Então, essa é a questão. Então, eu aqui citei o trabalho que vem fazendo o Maurício Vidal nas ruas, coletando assinaturas, e ele bem sabe disso, as pessoas na rua, isso a grande maioria, outras não entendem bem do assunto, outras são contrárias mesmo, mas as pessoas têm colocado de maneira muito clara que a população quer essa autonomia, nós temos mais de um milhão, mais de um milhão de assinaturas já coletadas pela aprovação da PEC 412, assinaturas coletadas nas ruas, e que bem demonstram qual a vontade da população. Então, eu queria aqui, mais uma vez, agradecer, louvar, parabenizar essa motivação, esse requerimento, essa vontade de manter o assunto em discussão, deputado Carlos Pimenta, parabenizar o sargento Rodrigues, que com tanto carinho luta por uma segurança pública melhor para todos nós. Muito obrigado a todos os presentes. Obrigado, doutor Tadeu de Moura Gomes. Quando o senhor falava da questão lá do delegado e do prefeito, eu me lembrava que aqui durante o ano de 2006, nós fizemos um seminário Segurança para Todos, e os exemplares estão disponíveis aqui na biblioteca, e eu já estava terminando o segundo mandato em 2006. O primeiro mandato foi de 1999 a 2002 e o segundo mandato de 2003 a 2006. E nós chamamos todas as forças de segurança, vieram para cá os ceais da Polícia Militar, praças, investigadores, inspetores, delegados, bombeiros, sistema prisional, todas as instituições de segurança vieram para fazer o debate porque era, e a comunidade, as associações, o terceiro setor, o AB, todos foram convidados. Fizemos um debate, um seminário de três dias. E eu me lembro perfeitamente, eu já chegava a essa conclusão que o senhor falou, quando o senhor falou sobre a autonomia, quando ele depende lá do prefeito. Infelizmente, hoje ainda é uma realidade, com os nossos destacamentos da Polícia Militar, nos mais longínquos rincões de Minas, onde o prefeito é que fornece o material de limpeza, onde o prefeito é que fornece o material de escritório, onde o prefeito é que cede o imóvel para o funcionamento do destacamento, onde é o prefeito que faz a reforma e a manutenção da viatura, onde é o prefeito que fornece a gasolina. Mas, pasmem, senhores e senhoras, tem mais de quase 20 anos que eu tento vincular as chamadas taxas de segurança pública a uma vinculação específica, porque nós que somos operadores do direito sabemos, o Código Tributário Nacional é muito claro, taxa requer a prestação contra a prestação de serviços, e os dois exemplos muito claros, que todos nós que passamos pela Academia de Direito sabemos, e que o Código Tributário nos ensina rapidamente, e está na memória de todo cidadão, é taxa de iluminação pública e iluminação pública, taxa de coleta de lixo e coleta de lixo. O Estado arrecada mais de um bilhão e meio de taxa de segurança pública, dos quais 90% é arrecadado pela Polícia Civil. Um bilhão e meio por ano. Eu fiz um acompanhamento pelo menos de uns oito anos seguidos, e elas não são vinculadas às taxas. E por várias vezes, eu fazendo palestra no interior, deputado Cassio Pinto, eu falava com os policiais, muito cuidado quando a demanda é de um cidadão com aquela chinela havaiana empoeirada, surrada, da periferia, e às vezes um grande empresário na cidade, ou o prefeito. E por quê? É exatamente o que o senhor falou. Então a viatura da Polícia Militar é acionada, chega o prefeito ou o secretário municipal, ou alguém em frente da cidade, do outro lado o descamisado com a sandália com o calcanhar comido, todo empoeirado, com as roupas surradas de lidar muitas vezes na roça. Como é que fica a autonomia? Isso se reproduz aqui nas nossas instituições estaduais. Então quando o senhor falava, me veio a memória. E lá no seminário, para fazer o link aqui quando eu falei do seminário, eu disse claramente, sem a questão financeira não tem autonomia. Está lá na minha declaração que está petrificada lá no seminário em 2006. Porque ali eu já tinha dois mandatos, não tem para onde correr. Já tinha visitado muitos municípios do interior e via essa dependência econômica. Mas a Polícia Federal está muito além desse aspecto. Agora imagina as forças estaduais como é que nós estamos. Mas, seja na Polícia Militar ou na Polícia Civil ou na Polícia Federal, essa diferença dessa autonomia faz uma enorme diferença. Porque nós não temos que ficar mendigando emenda parlamentar de deputado A, B ou C, estadual, federal, não. nós temos que ter é o recurso. Quem sabe nós conseguimos avançar, Alexandre, lá em Brasília na destinação de recursos para a área da segurança pública também, do ponto de vista constitucional. Ah, mas eles não cumprem para a educação e saúde. Mas, criou-se todo um sistema de cobrança em cima da vinculação constitucional. Então, nós precisamos também trabalhar essa outra hipótese também para que a gente consiga dar autonomia necessária a esses órgãos. Então, eu queria fazer apenas essa lembrança, doutor Tadeu, para dizer também que os estagamentos, e como o senhor mesmo citou a Polícia Civil, sofre, e sofre muito. Ah, não, vai faltar dinheiro para a gasolina, então, você não vai fazer diligência. Aquela viatura sua que está quebrada lá, que está baixada no fundo, lá do quartel, da delegacia, não vai para a oficina mecânica, nós não vamos arrumar o dinheiro, ou nós vamos cortar o convênio. Eu já vi prefeito aqui, eu tive que ficar bravo demais nessa tribuna, e ameaçar o comandante do batalhão, porque, ou o senhor tira o sargento que manda o estacamento, ou então corta o convênio. Mas a polícia agora virou municipal? O sargento tem que ir lá pedir bênção ao prefeito? Então, situações que o senhor colocou, e que a gente ainda vive, ainda vive. Neste mandato, no início do ano, nós tivemos que fazer uma intervenção aqui no município do Triângulo Negro, onde o prefeito falou que o sargento, que se ele ganhasse ele, ele falou na campanha, que se ele ganhasse eleição, o sargento não ficava lá no comandante do estacamento. E só esqueceu que tinha um deputado aqui também, sargento, não é? Só esqueceu disso. É, e é nesse sistema mesmo, meu companheiro, do jeito que você colocou mesmo. É para o enfrentamento mesmo. E eu fui na tribuna e rasguei ele no meio, porque o meu lado de polícia fala sempre mais alto nessas horas, muito mais. Rasguei ele no meio. Falei, olha, se o senhor quer ser chefe de polícia, aqui no âmbito estadual, tem duas maneiras. O senhor vai lá na academia da polícia militar, na rua de Abás, 300 e V no Prado, faz inscrição para o CFO, mas antes faz o bacharelado de direito, que é exigido desde 2010, e vira oficial de polícia, o senhor vai ser comandante, vai ser chefe de polícia local, no pelotão, na companhia, no batalhão, numa região. Ou, se o senhor quiser ser delegado, o senhor vai lá na rua, as Carnegrão de Lima, no bairro Nova Gameleira, e vai lá na Cadepol, e faz inscrição também, que também o senhor pode virar chefe de polícia. Mas tem uma outra forma também, muito mais fácil. O senhor candidato a governador, pronto. Aí o senhor vai ser chefe supremo das duas polícias. Não é? Mas, enquanto prefeito, o senhor não vai tirar o sargento. E eu falei para o comandante-geral da Polícia Militar. Se o senhor tirar, nós vamos promover uma audiência pública. E o primeiro que eu vou convocar será o comandante da região, porque que tirou. E ele vai ter que me apresentar aqui os fundamentos. Vai apontar a finalidade do ato, porque a parte que eu me especializei no direito, foi o direito constitucional e administrativo. Então, ele vai ter que fundamentar o ato, apontar a finalidade. Não é, doutoras? É assim que Celso Antônio Bandeira de Melo nos ensina, não é? Então, motivo o ato, fundamento o ato, aponta a finalidade. Está tudo direitinho? Está. Agora não troca seis por meia dúzia, não. Não troca seis por meia dúzia, não, porque o ato é nulo de pleno direito. Aí o comandante, não, deputado, nós não vamos tirar, pode ficar tranquilo, porque ele foi lá e cortou o convênio, deputado Gassimino. E o prefeito cortou o convênio. Mas aí o comandante falou, não, eu vou pedir o comandante da região para dar todo o apoio. Eu fiz esse parênteses, para o senhor ver que realmente o que significa autonomia financeira. Ou seja, para dizer que aquilo que vocês estão pleiteando aqui realmente é algo, é absolutamente, não só legítimo, moral, e acima de tudo, visa o bem-estar de quem recebe na ponta da linha a política pública prestada pela Polícia Federal. que é de altíssimo nível, graças a Deus, de altíssimo nível. Então, essa autonomia é muito necessária. Vamos passar a palavra ao senhor Maurício José Miranda Vidal, que é o coordenador do movimento Orgulho Nacional. Vamos deixar o doutor Alexandre por último, que é ele que calejou as mãos lá para colher mais de 171 assinaturas, porque ninguém apresenta uma PEC assim também sozinho. Então, nós que conhecemos do processo legislativo sabemos. O senhor tem a palavra, senhor Maurício. Presidente, sargento Rodrigues, nosso guerreiro também das ruas, a gente já encontrou várias vezes aí na campanha, uma satisfação e agradecer a oportunidade. Eu não posso deixar de fazer alguns agradecimentos, dar aqui uma colinha para não deixar ninguém de fora. Primeiramente, deputado Carlos Pimenta, pela oportunidade, mais uma vez, de estarmos aqui e falar daquilo que a gente sabe, que é defender a Polícia Federal, defender a PEC 412. Mais uma vez, muito, muito obrigado. Doutor Alexandre Silveira, autor da PEC 412, do qual não seria possível o nosso movimento, que hoje toma outros ares, doutor. Na oportunidade, estarei falando com o senhor. Então, a gente agradece muito, graças à autoria da PEC 412, nosso movimento existe e faz um trabalho em favor da Polícia Federal. O nosso movimento, o Orgulho Nacional, agradece também, em nível nacional e também em nível aqui em Minas Gerais, a Associação de Delegados de Polícia Federal, pela parceria constante e restrita, sempre conosco, sempre participando, dentro do possível, orientando, legitimando o nosso movimento, tornando, assim, o movimento cada vez mais produtivo e na direção correta, porque eu sempre disse durante esses quase quatro anos fazendo esse trabalho nas ruas que não basta gritar no deserto, a gente precisa gritar com objetivo, a gente precisa ter foco, e todos do nosso movimento sabem disso, a gente sempre foi muito forte nesse sentido, precisamos ter foco e aí a Associação Delegados de Polícia Federal, com essa parceria, manteve sempre o movimento na direção correta, uma vez que foi escolha nossa defender a PEC 412 e torná-la viável. Não posso deixar também de agradecer a três Delegados de Polícia Federal, muito importantes para o movimento, e com grata surpresa, uma das nossas delegadas está aqui, que de forma silenciosa sempre ajudou muito o movimento, muitas vezes com conversas em particular, ela sempre esteve ali nos orientando, nos ajudando, doutora Fátima Bassalo, muito obrigado. Agradecer também a nossa referência, também grande guerreira, doutora Cristina. Uma das formas de levar o nosso movimento às ruas, e uma das formas que a gente encontrou de ajudar também a campanha, foi através das corridas Minas Gerais, finalizou e seis corridas, três edições em Belo Horizonte, três edições em Montes Claros. Então, de alguma forma, o movimento esteve sempre presente, ajudando, contribuindo, colaborando, então, doutora Cristina, sempre à frente, guerreira, e a gente também agradece. Não posso, de forma alguma, deixar de agradecer, reconhecer a nossa grande referência em todo o movimento, doutor Tadeu de Moura Gomes. doutor Tadeu, em vários momentos, fez a vez de um pai, com um filho, orientando, educando, mostrando, legitimando o nosso movimento, acolhendo todos os nossos integrantes, sempre com muito carinho, muito respeito. doutor Tadeu, tornou possível, não só a criação do movimento, como a manutenção do movimento. A gente agradece muito, sim, muito reconhece, doutor Tadeu. Por fim, não menos importante, todos os nossos apoiadores, eu vejo aqui algumas carinhas, e um detalhe importante, um dado que eu quero passar para vocês. Nós temos hoje aproximadamente 40 mil replicadores. Vocês ouviram que nós estamos aí próximos, ou ultrapassamos um milhão de assinaturas, isso é fato. Minas Gerais, com certeza, tem um grande papel nesse montante. Porém, a gente sempre fala que lá na tenda, naquele momento que a pessoa para para participar com a gente, a gente chama de dois momentos. O primeiro momento é aquela pessoa que assina normalmente, 99,9% das pessoas assinam em favor, muitas vezes até sem saber o que é. Muitas vezes a pessoa pergunta, mas o que é isso aí? Eu falo, isso aqui é para fortalecer, não pode parar, está ótimo. Eu fortaleci a polícia, eu vou assinar. Pode assinar mil vezes? Eu vou assinar. É assim que funciona. Então, esse primeiro momento aumenta a assinatura, muitos querem dar o apoio apenas. Mas existem aqueles que estão entre os 40 mil que eu estou comentando aqui, que é aqueles que, além de assinar, vêm para esse segundo momento, que é se tornar replicador. Eu quero fazer mais. Eu vejo algumas carinhas ali, pediria uma salva de palmas para aquela turminha que está ali, representando os 40 mil. Vocês que estão aí, representando os mais de 40 mil que, por alguma razão ou outra, não conseguiram estar aqui, pelo menos uma maior parte. Então, todos, inclusive, é um dado importante que torna muito legítimo o nosso movimento. Todos, todos, sem exceção, conhecemos um a um nas ruas. Esse é um ponto muito importante de ser tratado. Cada um daqueles que resolveram se tornar replicadores, nós conhecemos um a um, e essas pessoas, muitas delas, a cada ação que a gente coloca no calendário, se prontificam a participar conosco, estar com a gente. Por fim, pessoal, eu também não posso deixar, não posso deixar de agradecer minha grande parceira, esposa, Carla D'Airo, que eu também peço uma salva de palmas, porque eu diria para vocês que não existiria movimento, todos já perceberam que a PEC tem 10 anos, fazendo 10 anos, dormitando no Congresso, e o nosso movimento tem aproximadamente 4 anos. Então, há uma distância aí. É exatamente isso. quando a campanha resolveu vir para a rua, convidados que fomos, aceitamos a missão, e digo a vocês, se não fosse essa senhora, de nome Carla D'Airo, possivelmente não estaríamos da forma que estamos com o movimento. Ela é a grande, grande responsável, por mim, claro, em primeiro lugar, mas pelo sucesso do movimento. Então, querida, muito obrigado. Eu, pessoalmente, acho que nunca te falei isso. Muito obrigado. Pessoal, tecnicamente, a PEC, a gente que é ativista, eu diria que eu tenho formação na área de educação física, formação na área de engenharia, fui militar da FAB, todas essas profissões eu adorei, mas hoje eu diria para vocês que a minha melhor profissão é ser ativista em favor do Brasil. patriota, não é? Patriota. Exatamente, a gente tem uma história e é interessante lembrar que, quando a PEC chegou, a PEC 412 vai para as ruas, o fortalecimento da Polícia Federal, a autonomia, eu falei, agora? A gente precisava de algo mais específico, abraçamos de imediato e até hoje assim permanecemos. Eu diria também que o nosso movimento, ele é um movimento defensor das forças de segurança, pessoal. É muito pertinente aqui a comissão, o Sargento Rodrigues, é bom que ele saiba que, ao estar nas ruas, Sargento, a gente não fala só de Polícia Federal, a gente fala das forças de segurança, até porque eu recebo na tenda, muitas vezes, policiais de várias, de várias entidades, Polícia Militar, Polícia Civil, policiais de outros estados, porque, muitas vezes, a gente arma a tenda no mercado central, então, você encontra gente do Brasil todo, você arma a tenda na Feira Ripe, você encontra gente do Brasil todo. Então, a gente fala de segurança o tempo todo, o movimento Orgulho Nacional, ele tem essa bandeira em defesa e restrita das forças de segurança. Então, o senhor também tem conosco um parceiro, principalmente a partir de agora, precisando colocar alguma campanha na rua, conte com o movimento Orgulho Nacional que estará preparado para também fazer alguma ação de rua em defesa das forças de segurança. Eu tenho aqui, pessoal, eu falo que é o seguinte, a voz das ruas é clara, e é muito interessante lembrar isso, para não prolongar muito, porque a minha tarefa aqui é falar da rua, que é o que eu sei fazer. A parte técnica a gente deixa para a turma que entende da parte técnica. Apesar da gente, eu em particular, procuro estudar bastante a PEC, estou cadastrado lá, inclusive aconselho a todos entrarem na Câmara e cadastrar lá para receber informações da PEC, todos podem fazer isso, só de entrar no site da Câmara, incluir lá a PEC 412, todos vocês vão passar a receber informação constante da tramitação. E olha que interessante, algumas frases de efeito, uma delas que é própria do movimento Orgulho Nacional, para encerrar, viu, presidente? A principal medida contra a corrupção é a autonomia e fortalecimento da Polícia Federal através da PEC 412. Esse é o grande mote do nosso movimento. Nós acreditamos muito nisso. Mas eu, enquanto rua, ouvi muito isso, olha, nossa Polícia Federal precisa ser de Estado, não de governos. Nossa Polícia Federal precisa avançar nas investigações. Nossa Polícia Federal não pode ter interferência política partidária em gerências. Por fim, nossa Polícia Federal não pode ter cor nem partido, ela tem que ter missão. A Polícia Federal é o nosso maior Orgulho Nacional, pessoal. Muito obrigado. Agradecemos ao senhor Maurício José Miranda e passamos a palavra à doutora Fátima Zumira Rodrigues Bassalo, delegada de Polícia Federal, chefe da representação da Interpol em Minas Gerais. Doutora, a senhora tem a palavra. Boa tarde a todos. Eu quero cumprimentar, deputado, pela honra de poder estar aqui nessa mesa junto de pessoas que lutam pela segurança pública do Brasil. Eu quero cumprimentar ao deputado o deputado Carlos Pimenta por ter aberto essa oportunidade, ter solicitado essa oportunidade de audiência para se debater a nossa PEC 412, que perdura, que dorme em beijo esplêndido há dez anos no Congresso Nacional. Quero cumprimentar aos demais componentes dessa mesa, o meu colega doutor Tadeu e o Maurício Vidal, que é um guerreiro de rua, que luta por essa causa há muito tempo. E a gente fica muito agradecido dele ter aparecido nessa missão nossa de defender a PEC 412, porque o movimento Orgulho Nacional trouxe a PEC 412 ao conhecimento da população, porque isso é o povo que vai lutar para que a gente consiga essa aprovação no futuro próximo, se Deus quiser, no Congresso Nacional. E não posso jamais deixar de cumprimentar ao nosso querido deputado federal, Alexandre Silveira, responsável por tudo isso que está acontecendo. Sem ele, nós não teríamos essa PEC em tramitação dos moldes que ela se encontra hoje. Claro que, no futuro, se precisar alguma alteração, deputado, pode acontecer, mas o mais importante é ele ter tido essa visão há 10 anos atrás. Isso é ímpar. Eu parabenizo o senhor, porque a Polícia Federal precisa muito desse apoio. Falar da nossa PEC, depois de tantas falas, seria até redundante, mas algumas falas eu achei interessante. na questão do trabalho da Polícia Federal. Foi dito que muitos heróis e heroínas, e eu, no meu humilde trabalho, tenho que reconhecer que tenho bravos colegas que não medem esforços para a sua labuta de dia a dia, para que essas operações venham às ruas e que a gente consiga êxito na nossa missão. A gente luta com dificuldade. É bom os senhores terem esse conhecimento. O nosso dia a dia não é fácil. A gente tem realmente limitações de verba, de efetivo, e tudo isso a gente poderia superar se a gente tivesse essa autonomia. O doutor Tadeu bem disse da esposa que perde mil reais de orçamento com a demissão do marido. E a gente não consegue fazer planejamento. Por quê? Você faz um planejamento em cima de um valor e, ao longo do ano, ele vai sendo cortado. Então, chega no final do ano, a gente, às vezes, não tem dinheiro para pôr gasolina no carro, na viatura. Isso é fato, acontece. Quantas vezes eu já peguei do meu dinheiro e desembolsei para pôr gasolina na viatura? Então, esse planejamento só pode ocorrer quando a gente tiver uma previsão orçamentária. Ninguém está querendo que a Polícia Federal seja uma polícia totalmente independente. Todos os controles permanecem. o que a gente precisa é de espaço para programar, para planejar, para não ter que ficar pedindo bênção. Isso é muito importante. O planejamento para uma instituição policial é fundamental. A gente trabalha com missões, com operações, que, às vezes, muitas delas levam um ano, mas, na hora que ela tem que sair, que ela tem que ser executada, aquele é o momento oportuno. a gente não pode perder esse time. Então, esse planejamento, ele só pode vir se a gente tiver efetivamente uma independência orçamentária aprovada pelo Congresso, mas a gente sabe que a gente tem aquele dinheiro em caixa para atravessar todo ano. Outra coisa que foi falada também é sobre recuperação de dinheiro. no caso aí foi citada a Lava Jato como exemplo. A gente tem centenas de operações que recuperam muito dinheiro e, mais do que isso, deputados, a gente estanca que ela continua a sair dos cofres públicos, como é o caso da Previdência Social, que, dia a dia, nossas equipes estão na rua não só bloqueando o que está saindo, mas evitando que se saia mais. Então, a gente promove economia, vamos dizer assim, porque esse dinheiro que vai para o crime, que é fruto que vai para o crime, que sai do erário para ir para o crime, dificilmente ele volta. É muito difícil. O que a gente consegue recuperar, uma parte bem considerada, e o que vai deixar de sair no futuro? Então, esse estancamento é o mais importante. A gente não está pedindo dinheiro de favor, não. A gente vai continuar recebendo o mesmo dinheiro que a gente recebe hoje, claro, mas dentro de uma programação. Essa programação é que não pode se perder. A questão também que foi falada de intervenção, como delegada que estou atuando, a gente não recebe uma intervenção direta, falar assim, meu chefe pediu que eu devolvesse envolvesse o inquérito ou que eu parasse com a investigação. Isso não acontece. Mas eu perco o efetivo, eu perco mobilidade a partir do momento que eu não tenho dinheiro para pagar a diária ou para fazer uma investigação em outro estado ou em outra cidade. Essa mobilidade, para nós, ela é muito importante. A polícia precisa de investigar. A gente tem uma capilaridade, mas o nosso efetivo ele é irrisório se for considerar a dimensão do nosso país e a gama de atribuições que nós temos. Então, tudo isso tem que ser considerado. A nossa Polícia Federal é uma polícia de excelência. A gente tem um quadro muito, muito bom de colegas que labutam no dia a dia com dificuldades. Isso é bom ter esse conhecimento. É com esforço próprio que a gente consegue levar a contento e elevar o nome da Polícia Federal. Hoje em dia, a gente sabe da credibilidade que ela goza junto à população e ser fruto de um trabalho e de um esforço próprio dos nossos colegas. Isso a gente não pode deixar de reconhecer. No mais, eu quero parabenizar ao deputado Carlos Pimenta por ter aberto essa audiência, ter proposto essa audiência ao deputado Bajor, o capitão Sargento Rodrigues, nosso parceiro de longa data, que sempre apoiou a segurança pública e lutou pela segurança pública no nosso Estado e agora, de forma direta, através da PEC 412, para todo o país, por ter aberto essa oportunidade de audiência aqui, para que a gente pudesse debater essas questões da PEC 412. E quero agradecer a oportunidade dessa fala. Muito obrigada e uma boa tarde a todos os senhores. Obrigado, doutora Fátima Zumira Rodrigues Bassalo. Presidência, passa a palavra à doutora Cristina Amaral Passos Figueiredo, vice-diretora regional da Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal em Minas Gerais. Doutora, a senhora tem a palavra. Boa tarde a todos. Boa tarde. Cumprimento a mesa em nome do deputado Carlos Pimenta, nosso guerreiro e companheiro que teve a iniciativa pela segunda vez de fazer essa audiência. Também cumprimento o deputado Sargento Rodrigues, com quem tive a honra de trabalhar quando fui delegada da Polícia Civil e acompanhei toda a luta que ele teve, o ar do trabalho para chegar até aqui e com muita honra como deputado estadual há mais de 20 anos, não é, deputado? E vem demonstrando um trabalho brilhantíssimo dentro da segurança pública, de grande louvor. Não poderia também deixar de falar acerca do Alexandre da Silveira, doutor Alexandre, que assim o conheço, meu colega, dileto, da Polícia Civil também, que conheço desde os tempos de delegado, sei da sua luta, do seu combate, parabenizo pela autoria da PEC, sem essas iniciativas nós não estaríamos aqui hoje. Meu preclaro, doutor Tadeu de Moura Gomes, diretor da Associação dos Delegados da Polícia Federal, combatente, delegado federal e hoje assessor do deputado Marcelo Freitas, Minha querida amiga, doutora Fátima Zumira, chefe da Interpol e nossa vice-presidente do sindicato, e a guerrida combatente também na associação, sempre ladeando conosco, o Maurício, do movimento Orgulho Nacional, sua esposa e demais integrantes daqui, doutor Clever, representando aqui o doutor Rodrigo Pacheco, nosso grande senador, doutor Luiz Carlos, representando aqui todos os delegados, federais e demais presentes. Eu não vou me alongar, porque todos já falaram sobre a PEC 412 e a importância da aprovação, e eu só queria aqui enfatizar a importância de que todos permaneçam nessa luta, nessa batalha. A guerra não está perdida, são 10 anos dormitando, como diz a doutora Fátima Zumira, mas nós não podemos desistir, porque ela está lá firme no Congresso para a gente levar adiante e tentar colocar em pauta novamente. Esse ano ainda não terminou, nós temos ainda novembro e dezembro, e vamos ver se a gente consegue pautá-la esse ano, se não para o ano de 2020. E essa é a nossa luta e essa é a nossa batalha diária para tornarmos a Polícia Federal mais autônoma e efetiva e isso vir desencadear para as nossas honradas Polícias Judiciárias Estaduais e Polícia Militar e, se a Guarda Municipal. Muito obrigada, um grande abraço a todos. Obrigado, doutora Cristina Amaral. Vamos ouvir, então, o doutor Alexandre Silveira, autor da PEC 412 e de 2009, este que sempre um companheiro combatente, que sempre esteve também nas mesmas lutas que todos nós aqui em defesa de uma segurança pública melhor e, obviamente, de uma Polícia Federal melhor. Doutor Alexandre, o senhor tem a palavra. Queria cumprimentar todos os parlamentares mineiros, falar da minha satisfação, da minha alegria de, mais uma vez, estar na casa do povo mineiro, cumprimentar o presidente da Comissão de Segurança, esse combativo parlamentar em defesa da causa da segurança e fazer aqui um reconhecimento público, sargento Rodrigues. Sargento tem uma característica que em muito contribui com a sociedade mineira e tem repercussão até para fora do Estado, que é a sua visão holística do cargo que ocupa, da sua visão global. Quando chegou a essa casa e continua até hoje, é um incansável defensor, bravo defensor da instituição a qual pertence originariamente, que é a gloriosa Polícia Militar de Minas Gerais. Mas, em nenhum momento, eu vi, em toda a trajetória do sargento Rodrigues, ele fazer uma defesa classista quando essa defesa conflita com os interesses da sociedade, quando essa defesa divide os operadores de segurança. O sargento enxerga a segurança pública com uma visão de defesa social, com uma visão de que as instituições têm que trabalhar em harmônicas e com um único objetivo, servir à sociedade. Então, parabéns, sargento, por essa postura sua, essa postura da visão de cidadania, da visão de que nós todos, polícia judiciária, sistema prisional, polícia militar, ministério público, judiciário, fazemos parte de um sistema único que, todos nós, como funcionários públicos, temos que servir à sociedade que nos remunera para isso. cumprimentar e parabenizar este que, também, há várias décadas, vem representando o povo mineiro nessa casa, exatamente pela qualidade que tem de defender e não só os assuntos que eu sei bem como secretário de saúde que fui, ele conhece tão profundamente que é a sua área mais originária, que é a área da saúde, o nosso médico e deputado Carlos Pimenta, mas ele, em todas as comissões, e eu acompanho a sua trajetória, aquilo que realmente interessa e ele pinça como importante para a sociedade, ele abraça e com muito afinco e dedicação defende. Cumprimentar a doutora Fátima e a doutora Cristina, o Clever, o doutor Luiz Carlos aqui presente, cumprimentar de forma muito especial a sociedade civil organizada. Aqui de fora, aqui, e cumprimento o movimento de orgulho nacional, compondo a mesa conosco, Maurício Vidal, e dizer que vocês são verdadeiramente o orgulho nacional. Vocês, essa mobilização de vocês mostra que a PEC não é uma PEC, eu tenho uma certa visão, eu já falei isso com o Tadeu, de que a PEC não é uma, não é a PEC da Polícia Federal, é uma causa da sociedade brasileira. E eu venho aqui, deputado Carlos Pimenta, e vou chegar no Tadeu com um sentimento meio dicotômico. Se, por um lado, Sargento Rodrigues, não me falta vigor para continuar da defesa dessa PEC, por outro lado, não sobra frustração. Sobra frustração. Por quê? Porque, como disse a doutora Fátima, são dez anos dormitando no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados. e, como disse o doutor Tadeu, se não tem nenhum parlamentar, pelo menos, não tem nenhum que tenha coragem de se opor a essa causa da sociedade brasileira, por que que ela não anda? Ela não anda exatamente pelo que a Polícia Federal é, uma polícia que há trancos e barrancos, com todas as dificuldades que enfrenta, com todas as limitações que enfrenta, com todas as agressões que enfrenta. E eu, nós podemos dizer isso, por que recentemente foi agredida. Ela é uma polícia republicana, é uma polícia que representa muito o símbolo de nós, operadores do direito, da deusa Temes, que, com a venda nos olhos, tem o dever de julgar com imparcialidade aqueles que são colocados à sua frente. Tem o dever de cumprir o seu mistério independente do poderio econômico, independente do poderio político. Por isso, a PEC 412, o cerne da PEC 412, sargento, nada mais é do que garantir a Polícia Federal o que tem, por exemplo, o Tribunal de Contas da União, o Tribunal de Contas da União é um órgão auxiliar do Poder Legislativo, mas a sua autonomia garantiu a ele a condição de prestar o seu mistério constitucional sem pedir bênção, sem ser perseguido. O ministro tem estabilidade, o ministro tem a mínima condição de defender o seu ponto de vista e a sua área técnica sem ser perseguido. e nós sabemos que as polícias como órgão de controle, pela peculiaridade de órgão de controle, só deixará de ser verdadeiramente uma polícia de governo para ser uma polícia de Estado quando recepcionado na Constituição a PEC 412. e isso garantirá que nós possamos não sofrer as agressões citadas pelo doutor Tadeu. Eu cansei de ver colegas na Polícia Civil de Minas Gerais, agora acontece menos, mas ainda acontece, mas eu cansei de ver delegados de polícia sendo removidos de uma delegacia de uma cidade para outra, por que não atender o prefeito numa ilegalidade, para retirar uma multa da esposa do prefeito. Nós sabemos disso, doutora Cristina, nós vivemos isso, e é isso que a PEC busca. A PEC não busca, e é importante esclarecermos isso para ganharmos ainda mais, já tanto do apoio que temos da sociedade, esclarecermos que nós não estamos buscando criar um novo poder, muito pelo contrário, nós continuaremos com a PEC como órgão do Executivo, nós continuaremos, e é importante para tirar o discurso classista de alguns, sofrendo controle externo do Ministério Público. Ninguém quer, além da corrigidoria da Polícia Federal, que cumpre o seu mistério, o controle externo continuará acontecendo por parte do MP. Nós não buscamos criar um novo poder, nós buscamos sim, servir a sociedade brasileira com imparcialidade, com a visão de sociedade imparcial, como eu disse e volto a citar, com a visão daqueles que o operador de direito faz o seu juramento no dia da sua formatura, que é buscar a justiça com os olhos da deusa Temes, sem olhar quem é colocado na sua frente, sem ver quem está colocado na sua frente, porque tem os seus olhos vendados. Então, sargento, eu, mais uma vez, destaco a importância da iniciativa dessas audiências públicas e parabenizo o deputado Carlos Pimenta por ter e tem todas as condições pelo prestígio que tem de disseminar nas outras assembleias, pelo Brasil afora, a mesma causa, para que nós possamos questionar junto com a sociedade brasileira o porquê que ninguém assume nem nos bastidores e nem muito menos publicamente oposição à PEC. Mas o porquê se não tem ninguém que é oposição, o porquê que ela não anda? Eu não consegui, e aqui eu faço uma convidência da minha frustração por causa disso. Eu ainda não consegui, eu debati isso com a Associação do Ministério Público, com os próprios representantes das outras instituições em Brasília, e eu não consegui achar um argumento plausível sequer. Os argumentos que tem são os argumentos que não passam de disputa de poder. entre classes. E isso não serve à sociedade, sargento. E por isso eu fiz esse elogio que é a sua visão holística da segurança como parlamentar, porque é isso que nós precisamos. Eu acho que muitas vezes, e eu passei por isso durante 12 anos de Brasília, até não optar em não disputar a eleição em 2010, depois de um convite honroso do senador Anastasia para compor a chapa com ele, tinha tido 200 mil votos em 2006, então eu teria uma reeleição relativamente encaminhada, mas não pude furtar aquele convite, e eu pude, eu posso ver que muitas vezes nós, até pela tribulação do próprio cargo, ficamos meio que numa abóboda, numa bolha, e eu procurava muito tentar furar isso para poder me colocar do lado de fora e ver o que a sociedade quer da gente. E a sociedade grita cristalinamente por transparência. E é isso que essa PEC quer, nada mais do que fortalecer uma instituição de controle. Ela tem a sua peculiaridade, alguns argumentam assim, ah, mas se for nesse caminho, todos os outros órgãos vão ter que ter, o IBAMA vai ter que ter, e tal. A Polícia Federal é um órgão de controle, as polícias são órgãos de controle. Então, se elas não tiverem o mínimo de garantia constitucional, que lhe dê em condição de cumprir o seu papel e sua missão constitucional sem serem perseguidas, porque também foi colocada aqui com muita propriedade, às vezes não é uma perseguição aberta, às vezes é uma perseguição do orçamento. Há poucos dias nós tivemos um aviltamento aberto, mas muitas vezes esse aviltamento é silencioso. Muitas vezes ele acontece retirando recursos e eu faço aqui, para terminar minhas palavras, se eu acho que o ministro Sérgio Moro, que é relevante serviço que prestou esse país, prestaria um grande serviço ao país se o Ministério de Justiça fosse protagonista de uma discussão mais ampla, porque mais ampla dessa visão holística do sistema de defesa, do sistema de defesa, como eu disse que o sargento tem, para que nós possamos diminuir a beligerança entre os órgãos de defesa, que muitas vezes são sem nenhum significado prático para a sociedade e possamos avançar servindo aqueles que realmente importam que a sociedade brasileira. Então, muito obrigado mais uma vez, sargento, e parabéns pela condução. Obrigado. Obrigado, doutor Alexandre. Quando a vossa excelência falava de órgãos de controle, e eu acrescento em carreiras de Estado, que é diferente, é diferente do IBAMA, do DENIT, é diferente dos demais órgãos, que até exercem poder de polícia, porque exercem o poder de fiscalizar, mas não são carreiras de Estado. As forças armadas, polícias militares, polícia civil, são carreiras típicas de Estado. É por isso que se luta tanto por essa autonomia. Então, uma instituição tão, eu diria que tão bem faz a sociedade, igual a Polícia Federal, é mais do que justo. E vossa excelência colocou muito bem, não se busca aqui fugir do controle, até porque é uma instituição séria. Polícia Federal, ela, nós que somos do ramo, nós que somos operadores de segurança pública, a gente tem sempre um olhar mais atento, que cada um dentro da sua área. Deputado Carlos Pimenta, a Polícia Federal, ela deu uma demonstração da sua altivez, do seu altruísmo e da sua coragem enquanto instituição, quando criou o próprio grupo dentro dela para cortar na própria carne. Isso deve ser lembrado e inaltecido. Deve ser lembrado e inaltecido. Porque não são todos que estão preparados para isso. A gente sabe do cooperatismo das instituições. nós sabemos disso. Quando V. Exª fala que às vezes a sua frustração de não ter conseguido levar ela à frente, mas V. Exª tenha certeza, deputado, e assim o colega, por causa, até pela habilidade política, Alexandre, da mesma forma poderiam dizer, mas essa audiência pública não vai chegar a lugar nenhum. a audiência pública mantém todos nós vigilantes. A audiência pública mantém todos nós com a chama acesa. A audiência pública vai reproduzir e dizer, olha, aqui na Assembleia de Minas, a Comissão de Segurança Pública da Assembleia de Minas também defende a autonomia da Polícia Federal. Também defende a aprovação da PEC 412 de 2009. Então, tem muita gente que não consegue entender o alcance de uma audiência pública. Porque enquanto uns estão falando de algo, às vezes, até não tão importante, nós estamos falando de algo extremamente importante, uma instituição de carreira de Estado, órgão de controle, que tem um portfólio de serviços prestados da magnitude, da amplitude da Polícia Federal, que cuida, inclusive, das nossas fronteiras, dos nossos portos. poxa, esse é o tipo de instituição que nós temos que abraçar de unhas e dentes e dizer ela é merecedora, porque ela, quando ela tem problema, ela não espera o de fora vir, ela vai lá e corta na própria carne, como eu já vi a Polícia Federal fazer, e que as instituições de Estado deveriam fazer, deveriam seguir o exemplo, mas não segue. Aqui na Assembleia, o corporativismo fala mais alto, no Ministério Público fala mais alto, no Judiciário fala mais alto, no Congresso fala mais alto, é assim. Mandado passado, deputado Carlos Pimenta, nós tínhamos um deputado exercendo um mandato, preso, investigado pela Polícia Federal, cumprindo pena por seis anos, por formação de quadrilha, exercendo mandato, eu apresentei o pedido de cassação, enfiaram debaixo da mesa, e a hora que os senhores quiserem, eu pego a cópia e mostro, porque aqui, todo mundo quer do ramo, se nem falar, todo mundo sabe, e eu tive que virar para o presidente da Assembleia e falar assim, olha, esse moço está exercendo um cargo lá na Comissão de Segurança Pública, se ele botar o pé lá, eu vou na tribuna, não deixa esse moço botar o pé lá, porque ele exercia o cargo de vice-presidente da Comissão de Segurança Pública da Assembleia, condenado por formação de quadrilha, cumprindo pena um batalhão do bombeiro, um ano, e agora está de tornozeleira, mas não caçou o mandato, então o meu respeito pela Polícia Federal se tornou maior ainda, porque é uma instituição, porque nós não podemos falar aqui, onde, Emily Durkheim dizia que não há sociedade sem desvio de conduta, as instituições não estão isentas, nenhuma instituição, mas resta saber se aquela que depara com o problema tem coragem de cortar na própria carne, a Polícia Federal tem coragem de cortar na própria carne, como já deu diversos exemplos, e isso é importante para aqueles que estão assistindo lá de fora, para falar, não, se ela tem ela corta, ela manda embora, e ela dá exemplo, por isso ela tem todo o respeito para continuar fazendo o brilhante papel que ela faz, e olha que eu comecei com o exemplo daqui, daqui, terminou o mandato, e andava aqui com cara de paisagem para um lado e para o outro, como se não tivesse que acontecia nada, entrava ali um e meia, abria o plenário, batia a ponta e voltava para o seu gabinete, e não era um crime comum, estava envolvido na máfia dos sanguessugas, era réu, confesso, e réu, confesso ainda, ainda publicou uma carta no blog, e eu fui e pedi a cassação, pegaram o documento e enfiaram numa gaveta, porque de vezes quando você fala assim, mas não tinha ninguém lá também? Será que não tinha ninguém com coragem para fazer isso? Tinha sim, eu pedi a cassação, mas você não consegue fazer o presidente da casa despachar, porque a caneta é dele, né? Então, a Polícia Federal tem, além disso, Alexandre, além disso, doutor Tadeu, doutora Cristina, doutora Fátima, ainda tem, ainda isso no seu histórico. E eu quero, nós temos, inclusive, uma reunião especial requerida por esse deputado para homenagear a Polícia Federal, e eu quero compartilhar esse momento com os senhores e com as senhoras para ver se a gente chega no final do ano com essa reunião especial aqui na Assembleia, para que a gente traga todos os integrantes da Polícia Federal em Minas Gerais, seus familiares, seus convidados, e aí é toda a Polícia Federal, escrivães, agentes, delegados, todo mundo para fazer uma belíssima homenagem aqui, e a audiência pública para aqueles que realmente não entendem o funcionamento dela, vocês estão mantendo aqui viva essa chama, estão cobrando, estão lutando e estão mandando recados. Eu pedi aqui à consultoria que elaborasse um requerimento, e nós enviaremos aos 513 deputados federais, aos 81 senadores da República, ao presidente da República, ao ministro da Casa Civil e ao ministro da Justiça. Para que todos possam mais uma vez lembrar, é o que eu disse aos senhores e senhoras, a audiência pública ela mantém a chama acesa. Ah, mas só tinha 20 pessoas na audiência. Não, tinha 20 patriotas na audiência, defenderam instituição séria para que o Brasil continue a dar mais bons exemplos, como tem dado a Lava Jato, obviamente, com a Polícia Federal à frente e compondo essa força-tarefa. Deputado Carlos Pimenta, nós ouvimos a todos aqui componentes da mesa, eu indago se é alguma pessoa na plateia que deseja fazer uso da palavra. Caso não haja, a gente vai passar aqui uma nova etapa da comissão. Alguém deseja? muito obrigado, senhor. Eu pedi que o requerimento fosse elaborado e será assinado por mim, pelo deputado Carlos Pimenta e farei questão de pegar a assinatura de todos os membros da Comissão de Segurança Pública, inclusive aqui também nós temos o delegado Eli Grilo, delegado de Polícia Civil, que é vice-presidente da comissão, mas nesse momento não está presente porque fez uma operação de coronária, essa parte aí, o doutor Carlos Pimenta sabe o tanto que ela é sensível, então está de licença saúde. O requerimento consta o seguinte, os deputados que ele subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 103, inciso 3º alineado ao regimento interno, que seja encaminhado ao presidente da República Federativa do Brasil, ao ministro-chefe da Casa Civil, ao ministro da Justiça e Segurança Pública, aos 513 deputados federais e aos 81 senadores da República pediu de providências para realizar os esforços para que a proposta de emenda à Constituição 412 de 2019 seja pautada e aprovada nas Casas Legislativas considerando a necessidade de assegurar autonomia funcional e administrativa à Polícia Federal, livrando-se de ingerências externas e ainda considerando os relevantes serviços prestados pela instituição. Este é o teor do requerimento e que será assinado por todos nós. até porque a audiência pública ela precisa ao chegar ao final dos trabalhos ter um ato concreto em que ela possa dar o encaminhamento. Então o requerimento será aprovado e eu tenho certeza à medida que os deputados federais, os 513 deputados federais, os 81 senadores receberam o requerimento da Comissão de Segurança Pública da Assembleia, o assunto volta à tona e eles podem perfeitamente lembrar que essa PEC é importante e as pessoas estão de olho e estão vigilantes. E não é só aqui o Congresso que pode discutir a matéria. A matéria é de interesse do âmbito nacional. Deputado Cássio Pimenta, indago a V. Exª se deseja fazer alguma consideração final, até porque nós temos um ato aqui simbólico e essa parte do ato, se V. Exª me permitir com os demais, a gente encerra os trabalhos e faz o ato aqui porque entendemos não, eu diria, não se encaixar do ponto de vista regimental nos trabalhos da Comissão. Mas antes de encerrar, eu farei alusão ao que será feito aqui após o encerramento dos trabalhos. Sr. Presidente, eu quero, em rápidas palavras, agradecer esta audiência pública tão importante, ela será dada conhecimento aos deputados federais, não só de mim, mas do Brasil todo, nominalmente, nós vamos encaminhar o ofício aos senadores, ao ministro Sérgio Moura, que é o ministro da Justiça, um homem que é, sem dúvida alguma, um exemplo hoje para a nação brasileira. Sabemos aí que existem as forças contrárias, não ao Sérgio Moura, mas ao trabalho dele e automaticamente a ele também. E também ao ministro da Casa Civil, mostrando que Minas Gerais tem esse pensamento, o nosso sentimento é esse. Eu vamos também pedir o apoiamento de toda a Assembleia de Minas, acredito que a grande maioria irá assinar esse encaminhamento da Comissão de Segurança Pública, isso é fundamental, e agradecer a doutora Alexandre, Silveira, Tadeu, todos que aqui estiveram, a doutora Cristina, a doutora Fátima, enfim, as pessoas que aqui estão e que participaram. ficam aí as nossas homenagens mais uma vez à Polícia Federal. Eu tenho orgulho de ter promovido mais essa audiência, eu tenho orgulho de ver e de assistir o desenrolar, o trabalho que a Polícia Federal faz, as suas ações, isso para nós não tem preço, o Brasil todo agradece, o Brasil sente-se honrado, a Polícia Federal hoje, quando ela é referência em vários países, o ministro Sérgio Moura é referência em vários países, então, essa ação da Polícia Federal que deu alma, que deu vida à Operação Lava Jato, ela, em Minas Gerais, ela tem o reconhecimento e a admiração do povo. Obrigado a cada um de vocês que saíram de casa, obrigado ao Sargento Rodrigues, a cada um que participou dessa audiência e eu espero que até, se Deus quiser, e no máximo até o ano que vem nós possamos estar em Brasília comemorando a promulgação dessa PEC, que como foi dito, não é uma PEC da Polícia Federal, é uma PEC do povo do bem, o povo brasileiro, o povo que sente orgulho hoje de poder olhar no seu espelho e dizer, graças a Deus, o nosso país está mudado e um dos grandes fatores de mudança foram as pessoas, a sociedade, que aplaudiu e aplaude de pé a Polícia Federal. Muito obrigado a vocês. Senhor presidente. A palavra para as considerações finais, doutor Tadeu de Moura Gomes. Na verdade, eu gostaria aqui de só materializar o agradecimento da Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal aos deputados Sargento Rodrigues, Carlos Pimenta, Isabela, por favor. gostaria de pedir à doutora Cristina Amaral, à doutora Fátima, que ainda durante a audiência, antes de passarmos para a próxima etapa, entregue aos senhores essa materialização daquele que é o agradecimento da segurança pública como um todo pelo belo trabalho que vocês verem fazendo aqui com seus mandatos. Muito obrigado, deputado Sargento Rodrigues, deputado Carlos Pimenta, parceiros, não só da Polícia Federal, da segurança pública como um todo. muito obrigado a vocês. Nós é que agradecemos ao doutor Tadeu de Moura Gomes. Enquanto a assessoria se posiciona aqui, a presidência também gostaria de agradecer a presença de todos aqui, dos nossos apoiadores, dos nossos ativistas e, obviamente, dos nossos policiais federais que aqui se encontram, e de forma especial os delegados da Polícia Federal. e, obviamente, na pessoa da doutora Fátima, da doutora Cristina, os nossos agradecimentos à Polícia Federal, não só em Minas Gerais, mas em todo o Brasil. Para que aqueles que estão acompanhando pela TV Assembleia, o bolo que aqui se encontra à frente, à frente aqui da mesa, da comissão, está escrito PEC 412 de 2019, Polícia Federal Forte. é uma lembrança para manter a chama acesa na luta pela autonomia da Polícia Federal pelos 10 anos da PEC 412 de 2009. Aplausos 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 Bom, lembrança aqui, entregue ao deputado Cássio Pimenta e ao deputado Sargento Rodrigues, a Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal e os Sindicatos Delegados de Polícia Federal agradecem o deputado estadual Carlos Pimenta e Sargento Rodrigues pelo apoio na luta e autonomia da Polícia Federal. Como presidente da comissão, agradecemos a lembrança e a simbologia do ato e entendendo que cada vez mais nós temos, não só eu, deputado Cássio Pimenta, mas todos aqueles cidadãos e cidadãs honrados deste país continuamos a defender a nossa querida Polícia Federal. Vamos só encerrar aqui, viu, cara? Só fazer o encerramento aqui. A presidência agradece a presença dos convidados novamente, das autoridades e vamos, o requerimento não será votado neste momento porque nós necessitamos regimentalmente de três deputados, que é a maioria cívica da comissão. Mas na terça-feira próxima, essa comissão não deixa requerimento parado, aqui nós trabalhamos muito nessa comissão e terça-feira próxima eu colherei a assinatura, inclusive, dos demais colegas deputados da comissão no requerimento para que seja aprovado e imediatamente será encaminhado ao Congresso Nacional e às autoridades que compõem a Presidência da República. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoco os membros para próximas reuniões ordinária e extraordinária com editais a serem publicados, determina a lavatura da ata e faremos aqui os parabéns pelos dez anos com a simbologia do bolo. PEC 412 de 2009, Polícia Federal Forte, determina a lavatura da ata e encerra o nosso trabalho. Muito obrigado a todos.